Qual é sua voz? Sim, sim, correto! Eu vou... Olá! Qual vou escutar? Sim, correto! Qual você cursi vou escutar? Caçador Não Olá, vou fazer Qual é sua ordem? Preparado? Eu vou... Sim! Eu vou... Sim, correto! Eu vou... Sim, sim, vou escutar Qual é sua ordem? Vou fazer Sim, caçadora Sim, sim, correto! Eu vou... Preparado? Sim, sim, vou... Preparado? Eu vou... Sim, 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 correto! Sim, sim, correto! Eu vou... Qual é sua ordem? Sim, correto! Eu vou... Sim, sim, correto! Eu vou... Sim, preparado? Correto! Eu... Qual é a caçadora? Correto. Vou fazer. Correto. Vou fazer. Vou executar. Caçadora. Qual é a sua ordem? Sim, sim. Correto. Sim. Preparado? Correto. Caçador. Sim. Eu. Sim. Correto. Preparado? Eu. Sim. Eu vou. Sim. Correto. Sim. Sim. Eu vou. Correto. Eu vou. Correto. Eu vou. Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Eu vou. Correto. Preparado? Eu vou. Sim. Eu vou. Correto. Sim. 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 Correto. Vou fazer. Caçador. Sim. Eu vou. Sim. Correto. Eu vou. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Eu vou. Preparado? Sim. Sim. Eu. Eu. Sim. Correto. Eu vou. Atacar. Qual é a lanhadora? Preparado? Sim. Eu vou. Atacar. Correto. Atacar. Eu vou. Atacar. Correto. Sim. Preparado? Construtora. Sim. Eu vou. Correto. Eu vou. Sim. Olá. Qual é a sua ordem? Vou executar. Caçador. Sim. Qual é a sua ordem? Eu vou. Correto. Qual é a sua lanhadora? Sim. Sim. Correto. Sim. Vou executar. Sim. Caçador. Preparado. Preparado? Sim. Qual é a sua lanhadora? Eu vou. Preparada? Vou fazer. Caçadora. Caçadora. Preparado? Correto. Sim. Atacar! Vou fazer. Correto. Vou executar. Olá. Sim. Olá. Assalariada. Caçador. Preparada? Construtora. Sim. Correto. Sim. Eu vou. Preparado? Sim. Preparado. Qual é a sua... Caçadora? Caçadora. 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 Olá. Construtora. Sim. Correto. Sim. Caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Preparado Caçadora Qual é a sua ordem? Eu vou Preparado Sim Eu vou Sim Correto Sim Caçadora Caçadora Sim Qual é a sua ordem? Preparado Preparado Olá Vou executar Essa lariada Sim 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 Preparado Qual é a sua ordem? Correto Sim Sim Preparada Qual sim Lanhadora Olá Corre Essa lariada Vou executar Essa lariada Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Correto Sim Preparado Correto Sim Vou executar Olá Lanhadora Caçadora Qual é a sua ordem? Sim Linha de parado Correto Eu vou Olá Lanhadora Lanhadora Qual é a sua ordem? Correto Sim Qual é a sua ordem? Olá Lanhadora Sim Linha de parado Qual é a sua ordem? Eu vou Correto Sim Eu vou Sim Eu vou Sim Olá Olá Qual é a sua ordem? Correto Eu vou Preparada Correto Caçadora Caçador Caçador Sim Sim Correto Eu vou Qual é a sua ordem? Sim Assalariado Qual é a sua ordem? Sim Correto Olá Correto Correto Sim Correto Qual é a sua ordem? Construtora Sim Sim Construtora Olá Sim Construtora Sim Vou Executar Sim Correto Sim Vou Executar Qual é a sua ordem? Correto 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 Qual é a sua ordem? Sim, qual é a sua ordem? Caçadora Sim, qual é a sua ordem? Vou fazer, construtora Sim, caçadora Preparado, assalariado Sim, vou executar Assalariado Assalariado Sim, eu vou Qual é a sua ordem? Sim Preparada? Qual é a caçadora? Caçadora Sim Caçadora Preparado? Correto Preparada, construtora Olá, construtor Sim Eu vou Qual é a sua ordem? Correto Sim, sim Olá, construtora Olá, vou Vou executar Qual? Linhador Sim, vou fazer Preparado? Olá Vou assalariado Preparado? Correto Vou executar Caçador Caçador Preparada? Correto Caçadora Olá Sim Caçadora Qual é a sua ordem? Sim Eu vou Qual sim? Caçadora Caçadora Preparado? Eu vou Sim Sim Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Eu vou Qual é a sua ordem? Vou executar Correto Caçadora Preparado? Qual é a sua linhador Linhador Sim Vou fazer Caçadora Olá Sim Caçadora Sim Vou fazer Linhador Olá Forrageiro Preparado? Forrageiro Olá Preparado? Sim Caçador Qual é a sua ordem? Caçador Preparado? Olá Vou Vou fazer Sim Preparado? Correto Vou fazer Sim 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 Qual é a sua linhadora? Sim Vou executar Vou fazer Sim Correto Construtora Construtora Qual é a sua ordem? Eu vou Correto Olá Caçadora Preparado? Eu vou Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Atacar! Qual é a sua linhadora? Vou fazer Qual é a sua linhadora? Olá Caçador Sim Correto Sim Preparado? Correto Olá Sim Linhadora Assalariada Olá Construtora Sim Caçadora 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 Olá Linhadora Linhador Linhador Sim Sim Preparado Caçador Olá Vou fazer Correto Vou fazer Sim Olá Correto Sim Sim Preparado Preparado Eu vou Qual é a sua ordem? Correto Olá Vou executar Construtora É assalariada Sim Ao ataque Ao ataque É assalariada Olá Ao ataque Sim Vou Assalariada Sim Sim Olá Ao ataque Ao ataque Preparado Correto Olá Vou ao ataque Ao ataque Preparado Ao ataque Sim Ao ataque Olá Sim Ao ataque Preparado Eu vou Sim Sim Preparado Vou ao ataque Sim Vou fazer Sim 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 Olá Vou fazer Ao ataque Correto É assalariada Sim Vou atacar Vou Vou atacar Sim 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 Vou atacar Sim Assalariado Sim Eu vou Qual é a sua correta Lanhadora Vou execut Sim Qual é a sua ordem? Sim Preparado A luta A luta Qual é a sua ordem? Vou fazer Sim Vou executar Vou fazer Sim Vou executar Vou fazer Vou fazer Sim Assalariada Lanhadora Olá Lanhadora Sim Vou atacar A luta Qual é a sua... Corre Lanhadora Olá Construtor Qual é a sua ordem? Sim Corre Sim Corre Eu vou Preparar Sim Eu vou Pre... Sim Preparada Sim Construtor Olá Preparar Assalariado Qual é a sua... Sim Lanhadora Qual é a sua ordem? Sim Lanhadora Qual é a sua ordem? Sim Lanhadora Qual é a sua ordem? Sim Vou fazer Lanhadora Qual é a sua ordem? Preparar Vou executar Vou fazer Vou fazer Lanhadora Vou executar Vou fazer Preparado Assalariado Corre Sim Ao ataque Sim Sim Preparado Sim Vou executar Ao ataque Qual é a sua... Correto Sim Eu Correto Ao ataque Ao ataque Sim Ao ataque Assalariado Olá Vou fazer Sim Correto Preparada Construtora Sim Construtora Preparada Olá Construtora Sim Vou fazer Qual é a sua ordem? Vou fazer Olá É assalariada Sim Qual é a sua... Ao ataque Preparado Qual é a sua ordem? 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 Preparada Sim Correto Sim Vou executar Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Construtora Preparada Sim Vou... Vou executar Vou... Vou... Sim Vou fazer Preparada Com o rato Sim Com o rato Atacar! Olá, vou executar... Vou fazer... Açalariada Estou ferido! Não posso mexer! Construtora Sim, vou fazer Qual é a sua ordem? Sim, construtor Qual é a sua ordem? Construtora Preparado? Construtor 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 Eu vou... Sim, linhador Olá, camponês Sim Sim Correto Sim Vou escutar Sim Qual é a sua ordem? Sim Linhadora Sim Construtor Qual é a sua... Construtora Preparado Sim Sim Correto Sim Correto Preparado Sim Qual é a sua ordem? Obrigado por teres pago o resgate Sim Eu vou Correto Eu vou Sim, correto Qual é a sua ordem? Olá Sim, construtora Sim Construtor Olá Vou executar Sim Qual é a sua ordem? Vou fazer Caçadora Sim Vou executar Lanhadora Olá Construtora Qual é a sua ordem? Vou executar Qual é a sua ordem? Vou fazer Vou executar Qual é a sua ordem? Ao ataque Preparado Sim Correto Olá Sim Correto Vou fazer Preparada Olá Correto Ao ataque Preparada Sim Vou executar Olá Sim Qual é a sua ordem? Caçador Preparada Camponesa Preparado Qual é a sua ordem? Camponesa Sim Lanhadora Sim Qual é a sua? Vou executar Vou executar Vou executar Correto Qual é a sua ordem? Construtor Olá Constr... Constr... Construtora Olá Vou fazer Construtor Sim Construtor Olá Construtor Eu Sim Correto Preparado Preparado A luta Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Não 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 Preparada Construtora Construtora Sim Correto Vou escutar! Vou atacar! Vou fazer isso! Vou fazer! Vou atacar! A luta! Sim! 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 Vou atacar! Qual luta? Preparado! Sim! Sim! Vou atacar! Qual é sua ordem? Vou fazer! A luta! Preparar! A luta! Sim! Sim! Vou atacar! Sim! Sim! A luta! Preparado! Sim! Preparado! Sim! A luta! Sim! A construtora! Sim! Vou atacar! Sim! Qual é sua ordem? Vou fazer! Qual é sua ordem? Preparado! Sim! Construtora! Preparado! Sim! 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 Vou fazer! Vou fazer! Preparado! A luta! Sim! Qual é sua ordem? Sim! Vou fazer! Sim! Sim! Vou escutar! Sim! Estou ferido! Não posso mexer! Vou fazer! Construtora! Sim! Construtora! Qual é sua ordem? Construtora! Olá! Construtora! Sim! Vou escutar! Qual é sua ordem? Vou escutar! Preparado! Vou escutar! Vou escutar! Vou fazer! Vou fazer! Sim! Qual é sua ordem? Preparado! Sim! Vou escutar! Sim! Vou escutar! Fala! Sim! Sim! Vou escutar! Vou escutar! Vou escutar! Vou escutar! Vou escutar! Vou escutar! Qual é sua ordem? Vou escutar! Sim! Vou escutar! Qual é sua ordem? Estou ferido! Não posso mexer! Sim! Sim! Corre! Sim! Vou atacar! Preparada! Correto! Construtora! Qual é sua ordem? Camponês! Qual é a sua ordem? Vou fazer! Qual é a luta? Sim! Sim! Vou atacar! Estou ferido! Estou ferido! Não me posso mexer! Vou escutar! Preparada! Olá! Vou escutar! Olá! Construtor! Linhador! Sim! Vou fazer! Vou atacar! Preparada! Construtora! Qual é sua? Vou escutar! A luta! A luta! Vou fazer! Vou executar! Vou! Sim! Qual é? Vou fazer! Linhadora! Olá! Qual é? Linhador! Sim! Sim! Preparada! Construtora! Qual é? Vou executar! Qual é? Construtor! Olá! Camponesa! Sim! Vou fazer! Vou executar! Vou fazer! Sim! Construtor! Olá! Construtora! Qual é? Sim! Vou fazer! Vou atacar! Preparada! Sim! 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 Qual é sua hora? Obrigado por teres pago o resgate! Sim! Corre! Caçadora! Sim! Sim! Volta! Volta! Sim! Volta! Preparado! Sim! Correto! Eu vou! Linha 5! Voe Caçador! Qual é a sua ordem? Sim! Camponesa! Camponesa! Qual é a sua ordem? Assalariada! Sim! Sim! Vou executar! Sim! Volta! Olá! Sim! Vou executar! Sim! Preparado! Olá! Vou fazer! Construtora! Sim! Correto! Qual é a sua ordem? Eu vou! Correto! Preparado! Qual é a sua ordem? Preparado! Sim! Vou atacar! Qual é a sua ordem? Correto! Vou executar! Qual é a sua... Correto! Sim! Correto! Qual é a sua ordem? A luta! Olá! Sim! Sim! Assalariado! Sim! Assalariada! Qual é a sua ordem? Assalariado! Preparado! 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 Sim! Olá! Assalariado! 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 Qual é a sua ordem? Lenhadora! Olá! Linha caçadora! Corre camponês! Olá! Construtora! Sim! Construtora! Sim! Construtora! Vou escutar! Sim! Vou fazer! Qual é a sua ordem? Sim! Lenhador! Preparada! Preparada! Qual é a sua ordem? Sim! Assalariada! Lenhadora! Sim! Vou! Assalariado! Sim! Eu vou! Sim! Correto! Construtora! Qual é a sua ordem? Preparado! Sim! Preparada! Sim! Vou escutar! Assalariado! Servarada! Sim! Assalariada! Corre em sua ordem! Estou querido! Vou escutar! E não posso me mover! A luta! Vou fazer! Sim! Vou executar! Sim! Qual é a sua ordem? Lenhador! Vou fazer! Construtor! Sim! Qual é a sua ordem? Lenhador! Vou fazer! Construtor! Sim! Liberta! Vou ajudar! Eu vou ajudar! Qual é a sua ordem? Assalariado! Sim! Vanessa! Carreira, Onde? Sim Olá Construtor Assalariado Qual é a sua ordem? Correto Preparado? Sim Qual é a sua assalariada? Preparado? Qual é a sua linhadora? Sim Qual o reto? Sim Sim Linhadora Olá Sim Linhadora Qual é a sua ordem? Preparado? Assalariado Qual é a sua ordem? Olá Vou sim Vou fazer Construtora Qual o reto? Eu vou Sim Preparado? Vou fazer Construtora Qual? Sim Vou executar Vou executar Preparado? Sim Correto Eu vou Sim Correto Sim Correto Eu vou Olá Sim Linhador Olá Sim Correto Linhador Preparado Preparado Vou fazer Sim Qual é a sua ordem? Sim Assalariada Preparada Construtora Qual é a sua ordem? Sim Olá Qual é a sua ordem? Linhador Sim Sim Construtora Olá Camponês Qual é a camponesa? Sim Sim Assalariado Preparado Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Olá Linhador Qual é a sua ordem? Preparado? Correto Sim Preparado Construtor Construtor Qual é a sua ordem? Construtor Sim Sim Preparado Sim Correto Sim Linhadora Olá Construtora Olá Qual é a sua ordem? Construtor Sim Construtor Preparado 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 Construtor Construtor Sim Linhador Olá Construtor 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 Qual é a sua ordem? Olá Construtor Sim Qual é a sua Camponês? Sim Sim Correto Construtor 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 Preparado Construtor Sim Construtor Qual é a sua ordem? Sim Correto Construtor Atacar Atacar Eu vou Sim Vou fazer Vou atacar Preparado 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 Sim Vou atacar Olá Construtor Qual é a sua ordem? Sim Preparado Construz Construtor Construtor Olá, vou fazer. Sim, correto. Linhador. Preparado, vou executar. Vou fazer. Preparado, linhador. Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Assalariada. Qual é a sua ordem? Vou executar. Correto. Eu vou atacar. Vou fazer. Sim, correto. Sim. 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 Qual é a sua ordem? Vou atacar. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Al, luta. Preparado. Qual é a sua ordem? Preparado. Vou executar. Sim. Sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Preparado. Sim. Sim. Al, luta. Preparada. Olá. Sim. Camponês. Olá. Vou executar. Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. 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 Preparado. Linhadora. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Vou atacar. Vou executar. Qual é a sua ordem? Estou ferido. Não me posso mexer. Qual é a sua ordem? Vou executar. Vou fazer. Sim. Sim. Vou atacar. Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Luta. Preparado. Sim. Vou atacar. Sim. Vou atacar. Sim. Preparado. Sim. Vou atacar. Sim. Vou atacar. Sim. Vou escutar. Construtor. Preparado. Sim. Preparado. Camponês. Assalariado. Qual é a sua ordem? Construtor. Preparado. Vou executar. Vou fazer. Sim. Olá. Construtor. Construtor. Preparado. Vou fazer. Vou executar. Qual é a sua ordem? Vou executar. Vou fazer. Preparado. Vou fazer. Olá. Camponês. Sim. 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 Se وي. Someone . Sim, sim, vou escutar, vou atacar, preparar a luta, sim, sim, preparado, vou fazer, Qual é a sua luta? Sim, vou fazer, sim, olá, construtor, Olá! Sim, linhador, sim, linhador, já me sinto mais forte, qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Vou executar, O que é isso? Qual é a sua ordem? A luta! Vamos executar! Preparado? Sim! Estou ferido! Não me posso mexer! Sim, preparado! Vou fazer! Sim, vou fazer! Caçador! Sim, correto! Já me sinto mais forte! Qual é a sua ordem? Sim! Vou atacar! Vou escutar! Vou fazer! Sim! Vou fazer! Sim! Sim! Vou escutar! Sim! Vou atacar! Qual é a luta? Para você! Vou fazer! Sim! Vou fazer! Sim! Vou atacar! Vou escutar! Vou fazer! Sim! Vou atacar! Vou escutar! Vou atacar, sim! A luta! Sim! Vou executar! Vou atacar! Preparado, sim! Qual é a sua arma? Je suis blessé! Je ne peux pas bouger! Estou ferido! Não me posso mexer! Não me posso mexer! Não me posso mexer! Não me posso mexer! Qual é a sua ordem? Sim! Vou escutar! Sim! Vou escutar! Vou fazer! Sim! Sim! Vou fazer! Qual é a sua ordem? Sim! Correto! Sim! Atacar! Preparado! Sim! A luta! Preparada! Vou escutar! Sim! Sim! Vou escutar! Vou atacar! Vou fazer! Sim! Vou atacar! Sim! Vou fazer! Vou escutar! Vou atacar! A luta! Vou... Vou fazer! Sim! Vou... Vou... Vou escutar! Sim! Vou... Vou... Vou atacar! Preparado! Sim! 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 Vou escutar! Vou fazer! Vou atacar! Vou... Vou... Vou atacar! Vou escutar! Vou atacar! A luta! Dece! Você! Vou escutar! A luta! Você! Vou escutar! O caroado! Vou fazer! A lusa! Você! 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 Vou escutar! A luta! Sim! US$.... Não vai embora! Sou atacar! Sim! Qual é a sua ordem? A luta para atacar! A luta! Radozinho! Qual é a sua ordem? Sim? Eu vou Radozinho! Corra! Eu vou! Sim! Olá, construtor. Qual é a correta? Construtora. Preparado? Sim. Sim. Construtor. Construtor. Preparado? Construtor. Construtor. Sim. Construtora. Qual é a... Construtora? Preparado? Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Já me sinto mais forte. Vou escutar. Sim. Sim. Vou fazer. Construtora. Sim. Construtora. Preparado? Vou fazer. Vou escutar. A luta. Qual é? Sim. Vou escutar. Sim. 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 Vou atacar. Preparado? Sim. A luta. Sim. Construtor. Preparado? Construtor. Construtor. Preparado? Vou escutar. Vou fazer. Qual é? Sim. Preparado? Vou escutar. Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. A luta. Qual é a sua ordem? Sim. Vou atacar. Sim. Construtor. Preparamos-me ao ataque Estou frio Posso mexer Construir Já me sinto mais forte Vou fazer a luta Vou escutar Vou escutar Vou escutar Vou lutar Preparado Vou escutar Sim Camponesa Preparada Qual é sim Caçador Correto Sim Vou escutar Sim Estou ferido Não me posso mexer Sim Linhador Preparada Sim Camponesa Qual é a sua ordem Construtor Sim Jovem Não me posso mexer Vou ataca Estou ferido Não me posso mexer Sim Vou escutar Sim Estou ferido Não me posso mexer Vou fazer Sim Sim Vou escutar Vou escutar Vou atacar Qual é a sua ordem A luta Sim Qual é a sua ordem Sim Já me sinto mais forte Já me sinto mais forte Estou ferido Não me posso mexer Camponês Construtor Construtor Já me sinto mais forte Já me sinto mais forte Preparado Estou ferido Não me posso mexer Estou ferido Não me posso mexer Sim Sim Vou à luta Olá Olá Qual é a sua ordem? Sim 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 Preparado Camponês Sim Linhador Olá Qual é a sua ordem? Corra Vou escutar Preparado Vou fazer Sim Preparada Qual vou fazer? Camponesa Preparado Qual é a sua ordem? A luta Sim Preparado Vou atacar Sim Sim Vou atacar Sim Vou escutar Luta Sim Preparado Sim Preparado 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 Vou escutar Construtora Sim Vou atacar Vou atacar Sim A luta Preparado Qual é a sua ordem? Sim Vou escutar Vou atacar Qual é a sua ordem? Sim Preparado Vou atacar Vou escutar Vou escutar Vou escutar Sim Vou escutar Qual é a sua ordem? Já me sinto mais forte Já me sinto mais forte Sim Sim Qual é a sua ordem? Sim Preparado Vou fazer A luta A luta Preparado Ao ataque Qual é a sua ordem? Vou atacar Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Construtor 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 Qual é a sua ordem? A luta A luta Preparado Qual é a sua ordem? Sim Vou atacar Sim Qual é a sua ordem? A luta Vou escutar Sim Preparado Sim Sim, ao ataque Estou ferido Não me posso mexer Sim Vou escutar Preparado Sim Qual é a sua? Vou atacar Preparado Já me sinto mais forte Qual é a sua ordem? Sim Estou ferido Não me posso mexer Estou ferido Não me posso mexer Estou ferido Qual é a sua ordem? Preparado Vou atacar Já me sinto mais forte Sim Sim A luta A luta Já me sinto mais forte 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 Estou ferido, não me posso mexer Qual é a sua ordem? Assim Estou ferido, não me posso mexer Já me sinto mais forte Já me sinto mais forte Construtora Estou ferido, não me posso mexer Já me sinto mais forte Estou ferido, não me posso mexer Estou frio! Estou frio! Vou atacar! Vou atacar! A luta! Para uma refofa, ZZ! Agora vou executar! Vou parar! Camponeira, ZZ! ZZ! listed one E aí or a luta Vou atacar o o o Sim Qual é sim? Vou atacar Vou fazer Sim Para qual é sim? Sim Sim Vou fazer Sim Vou fazer Sim Vou escutar Vou fazer Sim Qual é sua ordem? Vou fazer Sim Vou fazer Sim Vou fazer Qual é a sua ordem? Preparado Sim Sim Vou fazer Sim Sim Já me sinto mais forte Sim 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 Vou atacar Olá Correto Vou fazer Preparado Alô Vou atacar Sim Vou escutar Vou fazer Sim Vou fazer É Luta Preparado Preparado Luta Sim Preparado Sim Preparado Sim A luta Qual é a sua ordem? Vou executar Vou sim Preparado? Vou atacar Qual é a sua ordem? Sim, vou atacar Estou ferido! Não posso mexer! Linhador Preparada? Sim Linhador Preparado? Preparado? Vou atacar sim Sim? Vou executar Qual é a sua ordem? Sim Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Se for fazer sim Vou atacar Chame 5 mais forte Chame 5 mais forte Chame 5 mais forte Vou defend Preparado? Vou executar Qual é a sua ordem? Sim Eu vou Correto Qual é a sua ordem? Sim, vou Qual é a sua ordem? Sim Correto Certo Estou ferido! Não me posso mexer! Certo Sim Tchau, tchau. 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 Já me sinto mais forte Estou fraído, não me posso mexer Estou fraído, não me posso mexer Vou executar Vou fazer Vou atacar a luta Vou executar, vou fazer Sim Sim, vou sair Olá, sim Construtora Sim Construtor Construtor Vou fazer Qual é? Vou fazer Sim A luta Sim Qual é a sua ordem? Olá, vou executar Construtora Sim, vou executar Construtor Construtora Sim Sim Preparado, vou Volta Volta Sim Atacar Qual é? Vou fazer Vou atacar Sim Preparado Correto Eu vou Are you ready? Sim Construtora 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 Correto Sim Vou escutar Vou fazer Vou escutar Construtora Sim Construtora Construtora Preparado Preparado Vou sim Vou escutar Sim Vou escutar Qual é? Sim A luta Sim Vou escutar Preparado Sim Vou atacar Vou A luta Olá Olá Construtora Construtora Preparado 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 Vou Executar Qual é? Vou Vou Executar Qual é a sua ordem? Vou Construtor Sim Preparado Vou Atacar Vou Fazer Sim Construtor Preparado Sim Vou Executar Qual é a sua ordem? Debreado Velho Aes Legenda por Sônia Ruberti